Um homem de 35 anos foi assassinado dentro da sua própria casa. Isso aconteceu no Jardim Iguaçu, aqui em Paranaguá. Mais um homicídio e você acompanha aqui na tela da TVCI. O local exato de mais um homicídio aqui na cidade de Paranaguá foi na Rua das Castanheiras, final aqui já do Jardim Iguaçu. Era por volta das 6h15 da manhã desta quarta-feira quando moradores ouviram disparos de arma de fogo. Inclusive, de acordo já com a criminalística, um tiro fatal. Apenas um tiro atingiu a vítima identificada como José. De acordo com informações, o crime aconteceu dentro desta casa. Uma pessoa teria invadido a residência e disparou já contra o homem que estava dentro desta casa. Mas, como eu disse, apenas um disparo de arma de fogo, um disparo fatal, tirou a vida deste homem. Após os disparos de arma de fogo, as equipes da Polícia Militar foram acionadas aqui no bairro Jardim Iguaçu, local exato onde este crime aconteceu na manhã desta quarta-feira. Após isso, também, as equipes do Instituto Médico Legal e da Criminalística vieram até o local, fizeram o primeiro trabalho de perícia no corpo deste homem identificado como José. O corpo foi encaminhado para a sede do Instituto Médico Legal aqui da cidade de Paranaguá. A vítima foi identificada oficialmente como José Francisco Pereira da Silva, de 35 anos de idade. Segundo a polícia, José tinha passagens pelo sistema prisional pelo crime de tráfico de drogas. Ele estava usando tornozeleira eletrônica. A esposa de José também foi junto com as equipes da Polícia Militar para a delegacia. Ela será ouvida como testemunha deste crime. Ela estava dentro da casa com José no momento em que o crime aconteceu. Ainda de acordo com populares, pessoas que moram aqui nas proximidades, após ouvirem disparos de arma de fogo, elas ouviram também o grito, o pedido de socorro da esposa de José, que veio aqui até a rua pedir por ajuda. Algo que também chama a atenção durante este crime, informação essa que já foi inclusive repassada para as equipes da Polícia Militar que atenderam a essa ocorrência, fica aqui na rua lateral a esta residência. A gente vê três tijolos empilhados, encostados no muro da casa onde o crime aconteceu. De acordo com informações, estes tijolos foram usados como suporte para que o atirador conseguisse entrar na casa. Foi exatamente assim que aconteceu. O atirador utilizou estes tijolos, entrou na casa, atirou contra a vítima. E ainda de acordo com informações, após os disparos dentro da casa, fugiu sentido mangue. As pessoas que moram aqui nas proximidades não ouviram barulho de moto ou então carro acessando e depois deixando o local. De Paranaguá, no ano de 2023. E o de número 51 em todo o litoral. Neste momento, familiares, pessoas que conhecem José, já estão dentro da casa fazendo a limpeza do local onde aconteceu esse homicídio. A água se misturou com o sangue e criou essa grande poça aqui na rua. E afirmando até mesmo a violência deste crime que aconteceu durante a manhã desta quinta-feira, aqui no bairro Jardim Iguaçu. Bom, aí você vê uma câmera de segurança típica de quem faz o tráfico de drogas. Por quê? Porque ele quer monitorar se está chegando polícia, principalmente. Mas também ela não funcionou no momento em que ela deveria ter funcionado para tentar salvar a vida dele. Fato, ele já tinha passagens e condenação por tráfico de drogas. Usava tornozeleira eletrônica. Então, envolvido com a criminalidade. Uma conclusão, pode ser até outra coisa, mas não acredito. Pelo modus operandi do assassinato em si, é óbvio que quem entrou, você veja que estava a mulher dele lá dentro da casa, atirou e matou apenas ele, que é o que o traficante patrão manda. Vai lá e mata o cara. As outras pessoas, se não tem envolvimento, e a mulher dele possivelmente não tinha, mas pagou caro por tudo que ela passou por viver com o traficante. Vai fazer o quê? Aí eles entraram na casa prontos para matar o cara. Fizeram, executaram a ordem do patrão e foram embora. Agora, agora é aguardar aí, desenrolar dessa investigação, de mais um crime aqui na cidade, de mais um homicídio na cidade de Paranaguá. Quem é que está no link agora? Presa por tráfico na Ilha dos Valadares. Vou chamar aqui de novo. Michel, só um pitaco rápido aí disso que você acabou de mostrar para a gente, tudo leva a crer, que foi um acerto de contas, até pela forma que aconteceu, o cara entrou, matou e foi embora, e a mulher ficou lá, sobreviveu. Isso tudo a ver com tráfico de drogas e acerto de contas, até pelo histórico dele, né? Olá, Tony, boa tarde para você e a todos que nos acompanham aqui no Voz do Litoral desta quarta-feira. Tony, pode ser que tenha acontecido, de fato, isso. Eu digo isso, Tony, porque lá no local a gente recebeu algumas informações de uma outra linha de investigação também, que pode ser adotada pela Polícia Civil acerca de toda essa situação. É uma informação que a gente recebeu lá no local, a gente não fala agora, neste momento, até mesmo para não atrapalhar nas investigações, mas pode ser, Tony, esse envolvimento com o tráfico de drogas. Esse rapaz, o José Pereira, ele já foi preso algumas vezes por tráfico de drogas, inclusive teria uma outra residência em uma cidade na região metropolitana de Curitiba, mas também mora aqui na cidade de Paranaguá, morava, perdão, na cidade de Paranaguá com a sua esposa, mas teria envolvimento com tráfico de drogas, mas também poderia ter sido ali, a motivação poderia ter sido uma outra situação que também aconteceu recentemente ali no Jardim Iguaçu. Como eu disse, tudo isso agora será investigado pela Polícia Civil, Tony. É, exatamente. A polícia, quando ela abre uma investigação, até o delegado aqui falou para a gente, o doutor Ivan, a gente está há muitos anos nisso, eles abrem um leque de possibilidades. Não vai numa só, pá, não. A principal é isso a certo de contas, mas se tem alguma outra coisa, a polícia vai investigando. Vai investigando, vai derrubando. Vai derrubando aquilo que não tem nada a ver até chegar numa situação, nessa que você falou. Então tem mais uma possibilidade. São duas. Tráfico de drogas, que a vida dele pregressa, mostra todo esse problema, mas se tiver alguma outra coisa, ou que ele mesmo tenha participado de alguma execução, e daí vai. Aí a polícia que vai dizer para nós o que foi que aconteceu.